Aí pessoal, hoje nós vamos estar fazendo a troca do disco do policorte, tá? Nós vamos estar pegando a chave 3 aí, ó. Vamos estar arrancando esses 3 parafusos aqui, ó. São 3 parafusos da serra policorte, tá? São 3 parafusos. Nós vamos soltar os 3 parafusos e arrancar essa proteção aí. Agora só tirar a proteção. Aí vai estar o disco aqui, ó. Um pouquinho do disco. Nós vamos colocar o novo, tá? Para nós tirar aqui, nós vamos pôr um calço aqui, ó. O próprio negócio você vai cortar. Eu vou cortar uma mola, né? Nós vamos utilizar para cortar a mola. Vamos travar ela aqui, ó. Para fazer aí o destravamento dela aí. Travar ela e a chave 24. Aí nós retiramos a porca e a chapa que firma o disco. Voltando atrás aí e consertando o erro aí, ó. A rusca é direita, entendeu? O travamento dela que é esquerda, mas a rusca é direita, tá? Vamos colocar o disco e vamos colocar a porca novamente e vamos travar. Não precisa apertar muito. Não é necessário apertar muito, né? Porque o próprio corte já faz o apertamento dela aí. Colocamos novamente a proteção daquele corte aí. E estamos colocando as três porquinhas novamente aí. É muito rápido e prático para você fazer essa troca aí, tá? Muito obrigado por você estar dando uma olhada nos nossos vídeos, ó. E você que não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sino de notificação para você ficar por dentro do próximo vídeo. Porque aí está pronto, tá? É o... Só agora está ligando ele, tá? Nós podemos estar ligando ele, ó. É pessoal, é igual cortar madeira, tá? Muito obrigado e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.